Que bom que é viver em São José Que bom que é viver em São José Bom é viver, inspirado em você Bom pra curtir, inovar e empreender É bom sonhar, acreditar pra chegar lá Bom pra ser feliz, bom pra tudo que há Que bom que é viver em São José Que bom que é viver em São José Bom pra ser feliz